Se eu estou comendo Cheetos, um salgadinho, você sabe exatamente o que acontece. Você abre o pacote, mas depois de três minutos, os seus dedos já estão laranjas. Agora, porque sua mão esteve num pacote de Cheetos, o resíduo dos seus dedos é Cheetos. Então, seja lá o que for que você tocar, se você pegar num papel, se você pegar num lápis, na sua camiseta, onde a sua mão for, ela vai carregar o resíduo dos Cheetos. Então, onde a sua mão for, ela vai anunciar onde ela esteve. Porque ela carrega o resíduo de onde ela esteve. Em Mateus 12, 34, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. O que nós traduzimos como cheio é periceuma, resíduo. O que sai da boca é o resíduo do coração. O que sai da boca revela onde o seu coração esteve, revela onde o seu coração está. A boca falar do que o coração está cheio nos revela algo em duas vias. Que se o conteúdo que sai da boca não é bom, o resíduo que está no coração não é bom. Mas se o nosso coração está no lugar certo, se o seu coração está na presença de Deus, o resíduo no seu coração é a presença de Deus. Então, o que você toca, a próxima coisa que você fala, carrega o resíduo da presença de Deus. Assim como uma mão carrega o resíduo dos Cheetos depois de estar em um pacote de Cheetos. Nós não podemos dar algo que nós não temos. Nós não podemos anunciar do que não conhecemos. E se nós queremos dizer boas coisas ao mundo, coisas que vão realmente mudar o mundo e a vida das pessoas, que o façamos então com o resíduo de Jesus em nossos corações. Reflita hoje qual tem sido o resíduo do seu coração. Aonde você tem habitado. Aonde o seu coração tem descansado. Porque onde o seu coração esteve, esse resíduo é o que vai sair nas suas palavras. Faz sentido? Deus te abençoe. Amém. Legenda Adriana Zanotto